Olha, eu sou muito feliz de estar representando milhões de torcedores e o museu está em outro patamar. Quem vier na inauguração, tenho certeza que vai gostar bastante, porque ficou show de bola. Ah, muito gratificante estar representando, estar sendo representado por grandes jogadores que estão ali, Adriano, Petty, Zico, Andrade, entre outros. A gente fica muito feliz que a gente não pare por aqui, que outros jogadores se sintam motivados para poder representar o time cada vez mais, buscando títulos, para poder estar aqui também sendo homenageado como a gente está.